Me solte! Você vai ver! Filho da puta! Qual o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Se abaixa! Se me quiser voltar! Me solte! Secure- Chanação Se arpses! Me culpem, vou avançar. Aqui! Atrás de você! Cuidado! Aqui ele! Vem, vamos resolver isso! Merda! Ok, eu quero o último. Você está bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Entendido. Você sabe como você está enano? Vamos ver! Vamos ver! Tá vendo o alvo? Vamos! Tá vai! Tenta... mantê-la aberta com alguma coisa. Hum... tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie! Certo. Tá, vai! Tá, consegui, consegui, consegui. Certo. Malditos caçadores... Podia ter sido a gente. Cara... Muita gente não sobreviveu. Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha. Eu estive dos dois lados. Então... Não tem muita gente inocente? Isso quer dizer que sim. Pensa o que quiser. Acho que é aqui que os desgraçados dormem. Digo, dormiam. Não tem muita gente. Tá, vamos resolver. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Acho que esses caras não estavam infectados. Não importa. Vamos continuar. Ok. Lá está a ponte. É a nossa saída. Ellie! Devagar. Me espera. Que? Eu tô bem aqui. Que tal se eu for na frente? Vem pra lá baixo. Ok. Eu tô comendo. Meu Deus. Mais uma coisa pra você me deixar louco. Que legal. Não sei. Ellie, se abaixa. Ellie, se esconda. Quem aprendeu a atirar? Cara... Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Ei! Você ouviu isso? Cuidado, tá bom? Não! Que foi isso? Puta, puta! Ei! Dê a volta! Aqui! Nossa! Vire! Aqui! Vamos ver o que encontramos. Ah! Eu acertei ele bem na ca... Cara! Vamos continuar. Vamos. 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 Parece que essa ponte tá longe. Vamos chegar lá. Nossa. É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo.